A força e fé me proverá, se a Ele eu servir e a Sua muda me manter. Nem certo estou de que Jesus me ajudará, não deixará a nossa fé se amalar. Eu seguirei ao meu Jesus, meu sangue divina, com oferto fazarei a doutrina do meu bem, e nesse mundo conectará meu carinho. Sabe por que a senhora eu quando não for dissesse? Eu tenho bala no pescoço, tenho bala aqui, fiquei três meses na pele e não morri. E eu tenho certeza que é aquele que tem o pai dela em frente. E quando você sai de casa pra curtir o seu pai, a senhora fala, Senhor Jesus, leva meu filho e traz de volta.